Então é isso aí galera, descendo aqui ó, terceira marcha, simples, freio motor ligado e o carro embalando né, e o carro embalando todo o tempo, e o carro embalando todo minuto, pelo que eu vi aqui só me restam 24 minutos para filmar, só que daqui para andar aí, dá 32km eu vi a placa, isso porque eu não filmei um trajeto ali atrás né. Aqui eu já vi que tá de boa, ó quando eu falo a vocês como é importante a pessoa conhecer o lugar, ali em cima já dava para me ter saltado aqui né, nesse pedacinho aqui ó para ir aliviando o freio né, só que eu não sabia como era esse pedaço daqui até ali, eu já me segurei mais né. Mas se eu conhecesse bem a estrada aqui, toda semana eu passasse, eu já sabia os trechos que dava para soltar um pouquinho para o freio não sobrecarregar né. Aí depois que esquenta vocês estão ligados como é. Mas é isso aí, vou filmar até onde der, se acabar os 24 minutos eu vou ver se eu pego o cartão de memória do drone, tem umas filmagens dele, eu só vou pedir a Deus para que não apague as filmagens que eu fiz né. E vou colocar o cartão do drone na GoPro para a gente ver se consegue filmar mais coisa né. Aqui a pancada segura. Mas vamos com fé em Deus devagarzinho que vai dar tudo certo né, já deu. Já deu tudo certo ó. Beleza rapaziada. Vocês estão acompanhando aí um videozão aqui na Serra Aiada entre a cidade de Mucuge, na Bahia e Andaraí. Ó aqui já dá para mim andar mais livre né. Tem uma ponte ali já pega subindo. É o tempo que o freio vai, vai ficando de boa, vai esfriando mais né. Eu não lembro se aqui tem buraco, mas eu acho que não tem não. Eu não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro. Vamos botar subindo aqui é o tempo que os freios vai esfriando mais né. Eu não lembro. 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 Vamos que vamos, rapaziada Vamos que vamos, vou dar mais um timing aqui na filmagem Até chegar ali na parte que desce de verdade, né Beleza, rapaziada, eu acho que Que vai, como é que eu posso dizer, acabar a memória E eu não vou mais parar pra, não vou parar, aliás, pra trocar o cartão de memória Onde acabar aí a filmagem Eu vou dar um jeito de chegar logo em andar aí, ali Já são quatro e meia da tarde Eu quero dar um jeito de sair na 242 até escurecer Beleza, meu povo? Na próxima oportunidade, se não der, se o vídeo encerrar Eu faço completo, né Eu faço completo ali Porque aqui é tenso Eu, pra falar a verdade, tem horas que eu não consigo fazer certos tipos de vídeo Por quê? Vamos botar aqui, eu fiquei, dei um problema com o caminhão Eu não tenho cabeça pra fazer vídeo e solucionar o problema ao mesmo tempo Eu só consigo solucionar o problema e seguir viagem, né Mas é isso aí Eita, o sol bateu bem de frente agora O sol bateu bem de frente Tô enxergando é nada mais Então é isso aí, galera Continuação aí do vídeo Eu já andei alguns km aí pra frente sem filmar E... Só tenho mais 20 minutos de gravação, né Tô tentando aqui filmar pra vocês Da melhor forma possível Eu queria de coração filmar de MUCO G até andar aí Porém Minha bateria não vai suportar E o cartão de memória também não vai dar Beleza, rapaziada Mas eu vou me preparar Vou comprar mais outro cartão E mais umas duas baterias extra E vou fazer o... O vídeo completo, né De andar aí Até MUCO G E de MUCO G até andar aí Descendo a serra completa O vídeo da ida foi completo, né Mas o da volta a gente não vai conseguir fazer completo Vou voltar mais uma marcha aqui O vídeo da ida foi 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 Tô com vontade de botar uma segunda aqui, viu galera? Mas não vai ser possível E tá descendo, o carro tá empurrando com força Tô com vontade de botar uma segunda aqui Ó, vocês tão percebendo aí, né? E a boca não tá boa não, viu galera? O balão tá no seis O carro tá urrando aqui E o freio não tá respondendo, viu? Já tem uma virada aqui, ó Aqui foi uma virada que dera Eu vou dar uma paradinha aqui, não vou descer mais não Vou dar uma paradinha pro freio Ver se dá uma esfriadinha, né? Ou eu boto uma primeira E vou descendo aqui no sapatinho Uma segunda, né? Já tô de segunda aqui já E a chapada véi é louca, viu? Tô descendo de segunda agora Porque... O trem tá começando a ficar feio aqui Eu já senti um dramazinho ali Mas... Vamos seguindo aí devagar Aqui já é marca, ó De virada também nessa curva Os caminhão começam lá de cima Onde a gente botou uma terceira marcha Passa direto aqui Toma em cima da pista A boca não é boa não A chapada é perigosa Chapada véi não é brincadeira não, viu? Era pra ter uma placa ali em cima, né? Avisando da serra, né? Tantos KM descendo e tal Pra galera ter uma... Uma noção, né? Porque eu não vi nenhuma placa ali Alertando do início da serra, né? Ó essas marcas no asfalto aí É tudo marca de virada, ó É tudo marca de virada aqui nesse trecho Já vai seis minutos de gravação Não vai dar pra me fazer a filmagem completa aí Eu queria fazer a filmagem até lá embaixo, né? Porque ainda vai descer muito aí Até... Até... Andar aí, né? Até o andar aí desce Tô descendo numa segunda aqui, galera E ainda mesmo assim é tenso, viu? Vou mentir pra vocês, não E mesmo assim ainda é tenso Mas numa segundinha aqui já tá mais de boa Deixa eu ver se já dá pra soltar aqui Dá não Eu acho que não, né? Ou dá? Eu acho que dá Bora soltar aqui um pouquinho, né? Acho que ali pega subindo Vamos deixar os freios esquentar Ô! Esquentar, ó Aí eu me arrombro se esquentar Tu é doido, já tá quente Vamos deixar esfriar, né, galera? Vamos deixar esfriar aí Senão... A boca não fica boa Vamos deixar esfriar Vamos deixar esfriar os freios do... Do fordinho Vamos deixar esfriar, vamos deixar esfriar um pouquinho Vamos ver se a gente consegue descer a outra que tem ali Pra chegar em... 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 Em Mucujê Em Andaraí Aliás, tem outra, né? Tem outra serrinha Tem outra serrinha, né? Fazer um esforço de daqui pra lá Os freios esfriar mais um pouquinho Pra gente Ter mais de dois reais de freio, né? Eu só tô sentindo falta de placa Avisando onde tá as descidas, né? A clive, declive, essas coisas Só tô vendo placa de curva aqui Placa sinalizando onde desce, onde sobe Eu não tô vendo Tipo... 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 Tipo Tipo... Tipo.. Tipo... Tipo... Os gurias ali jogando bola no campo, né? Jogando futebol ali. E é isso aí, meu povo. Momento de tensão. Momento de tensão. Fé em Deus, daqui a pouco a gente chega ali e andar aí, comer um pastel e arrochar de novo. Então é isso aí, galera. A primeira placa que eu vi foi agora, ó. Veículos pesados. Usem freio motor, né? E eu já tô voltando o macho aqui. A gente vai descer agora. Só tem umas 7 minutos de gravação. Só tem umas 7 minutos de gravação e a gente vai ter que chegar lá naquele buraco, lá embaixo. Lá embaixo é andar aí. Ó o buracão lá embaixo. E vou descer devagar, ó de novo. Devagar, ó que é uns... Eu acho que é uns 6km descendo. Deve dar uns 6km aí de descida, né? De serra. 6, 7km. Não tô nem pegando aqui no freio, galera. Tô deixando descer aqui no freio motor. E tem lugar que quando ele começa a pedir freio, eu dou uma beliscadinha, né? Já estamos acabando aí a... É 10km, galera. É 10km, a placa tá dizendo ali 10km até a... Até a... Uma pizzaria que tem lá. 10km de descida, viu? Vamos só dando umas beliscadinhas aqui. E... Lembrando que a gente só tem mais 7 minutos de vídeo. Já vai com quase 3, provavelmente a gente não vai filmar essa descida completa. Por quê? Ah, minha eu tô rindo um barulho estranho aqui, um barulho. Ah, não. Não vai dar pra filmar a descida completa, porque ela é um pouquinho longa e a duração do cartão aí de memória não vai... Não vai dar, né? E toma e descida, toma e descida. Eu queria muito ter gravado de lá até aqui pra vocês verem como é a estrada. É muito... É muito declive, muito aclive, mas vamos ter mais oportunidades, né? Vamos ter mais oportunidades. E eu não tô nem pegando no freio. Tô deixando só descer na força do pensamento aí. Agora sim eu vou pegar no freio. Pisar ali aí, né? Eu não tô nem pegando no freio. E eu não tô nem pegando no freio, né? Eu não tô nem pegando no freio. E eu não tô nem pegando no freio. E eu não tô nem pegando no freio. Então eu tô e sua efeito que vai fazer. Ótimo. E aí, eu tô pegando. Beleza rapaziada A filmagem aí Já vai encerrar Agradeço a todos de coração Vocês acompanharam aí Um pouquinho aí do meu dia Do carregamento, da descida da serra E só tenho a agradecer a cada um Por divulgar, comentar Deixar o like Já deixa o like aí nesse vídeo Se inscreve no canal Dá aquela força aí pra gente Logo logo vai ter camisa disponível no site Pra vocês comprarem E eu só tenho a agradecer de verdade A cada um de vocês Beleza meu povo Sou grato de verdade A tudo que acontece comigo Pelo canal ter tomado Essas proporções E isso foi graças a cada um De vocês viu Sem vocês isso não seria possível Mas é isso aí Vamos ficando por aqui Eu vou acabar de descer essa serrinha E com fé em Deus Chegar ali Em Andar aí Mandar um abração aí Pra galera Pro chapa ali Que carrega o caminhão Lá na Dois Irmãos A galera 100% Mandar um abraço para todos A galera de Andaraí Aqui na Bahia Que me recebeu bem E tudo de bom aí Até a próxima Deixa eu ver as placas aqui Quantos KM falta A gente só desceu 2KM Daquela hora até agora Costa Cabana Rusca Restaurante A 8KM Ainda tem 8KM Ainda pela frente Vamos ver até onde vai Até onde vai aguentar Esse cartão de memória Aí a galera que já conhece Como é diferente A galera já desce Já no jeito certo Já sabe onde entrar Onde correr Eu não tenho experiência Na Chapada Eu não dei muitas viagens aqui É difícil eu vir pra cá Então eu prefiro Me...